Quero acreditar que posso te esquecer, mas não tá prometido Se um dia num bar eu me embriagar, não me responsabilizo Pode ser que eu te liga em alta madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão quando lembra você Se me vir a travar as palavras e eu começar a chorar Por favor desliga Desliga por Deus, eu não quero cair na cilada do teu coração Matar a vontade da pele e da boca, do gosto, do amor Por Deus tô tentando de tudo, mas quando me vejo sozinho Me bate a vontade, baby, fico louco Querendo outra vez te amar Bem, boa noite, pessoal Queria agradecer a presença de cada um Primeiramente, agradecer a todos que estão presentes Dizer que é um privilégio poder cantar uma, duas músicas pra vocês Nesse momento de dificuldade que a gente vem passando também Pede a Deus que nos oriente, nos dê discernimento As felicitações que vocês me deram Que votem em dobro ou até em mais pra todos vocês E é isso Queria cantar Essa foi só fazendo o teste, dar início E queria dedicar isso aqui pra um grande amigo aqui Julinho Da outra vez ele tinha pedido pra mim tocar uma E não deu tempo Consegui pegar Essa é bem conhecida, a Evangélica Tô sei que eu consiga ter pego o ritmo, viu Julinho? Mas, pelo menos, a boa intenção é de sobra Sozinho dentro do meu quarto estou a meditar Sofrendo com essa tristeza que não quer parar E o coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar Que tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Sei que errei Mas vou recomeçar Peço perdão Preciso de Jesus Preciso de Jesus Estende suas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Sei que errei Mas vou recomeçar Peço perdão Preciso de Jesus Deus Estende suas mãos pra mim Quero ser mais feliz Contigo, meu Deus De joelho eu imploro Ouço o meu lamento Que na contramão Da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo E de tudo E de repente O teu amor Me lê Lá vou por dentro Peço perdão Senhor, mais uma vez Sei que errei Mas vou recomeçar Peço perdão Preciso de Jesus Estende suas mãos pra mim Quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende suas mãos pra mim Quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Só um minuto, turma. Passa ligeiro, ligeiro, ligeiro. Vai. Vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Leva pra longe teu orgulho agora. Vai. Vai. Não tenha medo. Segue em frente, sem andar pra trás. Vai. 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 Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Esta noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para pagar Com os pecados meus Esta noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para pagar Com os pecados meus Eu Fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Quando as vezes Tu me perdoaste Quando o pranto Por mim derramaste Cujo remorso Me faz Padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso Eu quero morrer Cada vez que eu te encontro Você muda o olhar Mas não pode negar Que esse amor Ainda existe Foram tantos topeços Tanta história De avesso E levou nosso amor A esse sacrifício E alguém me pergunta Onde você está Eu não sei nem falar Eu não sei responder Os momentos são loucos Minha vida é um sufoco Quando estou sem você Amei, amei, amei Mas eu nunca pensei Que pudesse gostar Tanto assim Amei Amei, amei, amei E só imaginei Você toda pra mim Amei, eu amei Mas eu nunca pensei Que sozinho eu fosse ficar Tentei Tentei Eu tentei Eu tentei Outra alguém Mas fiquei sem ninguém Eu só sei Te amar Quando acordei Pela manhã Senti um perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa Ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sonho bom Chorei ao ver Tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Era real E acreditei Estar ali Sua presença De ternura E de repente Vi Você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor Tão loucos Nada vai ser real Porque morremos Abraçados Abraçados No desejo Na doação total Perdido Nas loucuras Desses beijos A tarde Nos surpreendeu E num delírio De um desejo Nem um pouco Mais dormiu Porque o amor Pedia bis E outra vez Nos abraçamos Tudo de novo Repetindo E esse fogo Da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa alcova Este prazer Nunca parou Porém o nosso Grande amor Todos os dias Se renova E de repente Nada assim Total Perdido Nas loucuras Desses beijos Tudo de novo A CIDADE NO BRASIL 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 DELA Deixa eu ver aqui Que eu consigo ver todo mundo Aline Um abraço Para Rafinha Para Alanzinho Meu afiliado Janne Juliano Um abraço também Para os pequenos Meu afiliado Grande Tales Um abração para Caio Joselma Espero que o Glicéria esteja assistindo também para ele relembrar essas músicas que a gente tocava muito. Catinga Fora, Bel também, Nelsinho. Grande abraço para o mestre Daniel, com certeza deve estar lá assistindo. Agradecer quem está me felicitando ali mais uma vez. Publicamente, agradecer minha irmã. Qualidade de som só está tendo por causa dela. Então, graças a ela, eu me dei um presente. Quem me acompanha aí nas redes sociais deve ter visto. Então, aquele forte abraço para vocês. Sabe que te amo, não é? Por isso que eu coloquei essa sequência agora, de um cantor que parece que ela gosta muito, me pediu, não é? Mestre Pabllo. Manda um abraço para o mandacar um e dois. São lembranças de momentos tão marcantes, mais difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar. do beijo na boca, do beijo na boca, do cheiro na pele, das juras de amor, que eram um pra sempre. Que eram pra sempre. Não quero lembrar lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar os momentos de amor. São lembranças de momentos tão marcantes, difíceis de momentos tão marcantes, difíceis de apagar. do beijo na pele das juras de momentos tão marcantes, das juras de amor. dos momentos de amor. do beijo na pele 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 um pássaro de asas machucadas, nos meus sonhos te procuro, chora minha alma, lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavra da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor, choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te perdi e entre outras coisas, eu choro por ti, falta teu cheiro, eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça, lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavra da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor, choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te perdi e entre outras coisas, eu choro por ti. choram as rosas, choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que Te perdi e entre outras coisa fui ele, eu choro por ti. choram as rosas... choram as rosas... Poxa gente, mais pode a senhora, por causa do policamento correto. Deixa eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir tua voz, não precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender, sei quem amou pra valer. Diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. E diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar. Na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Eu quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim. Tentando nossa história e a metade de mim. Deixa eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir tua voz, não precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender. O que sei quem amou pra valer. Diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. E diz que nunca, nunca, nunca. E vai me ligar. E vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Eu quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim. Matando nossa história e a metade de mim. Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar. Vai me ligar, na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Eu quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim. Matando nossa história e a metade de mim. Oh, deixa. Oh, deixa. Oh, deixa. Eu queria mandar um abraço para o Serginho. Um abraço para a Dona Ana, para a Nailton. Supremo forte. Essa música, inclusive, no tempo que eu ia para o sítio. Lembro muito de muitas dessas músicas que a gente escutava lá. No raidinho de peça. Como era o nome dele, mãe? Não. Mora lá no sítio. Sérgio. Percival, não é? Ah, Percival. Percival. É isso. Né, Zelma? Turma, como é que está o som? Para ver se eu consigo enxergar aqui. Queria mandar um abraço para o Rixo. Fala, meu clome. Manda essa para tu, viu, Rixo? Quando a gente pudesse reunir, tomar aquela cana. Deixa eu ver se sai. Eu separei ela. Mas está naquele jeitinho. Vamos ver se... Fala, meu clome. Quem é você Que de repente apareceu na minha vida Fazendo renascer a luz em perdida Que há muito tempo escondeu dentro de mim Quem é você Será um anjo bom ou será o meu pecado E se eu estou amando certo ou errado Somente o tempo é quem me poderá dizer Quem é você Que de repente encheu de luz o meu caminho Eu que andava muito triste tão sozinho Agora estou amando alguém que mal conheço Quem é você Qual o segredo que você traz escondido Quem é você Porque de amor estou perdido E se houver destino Sei que eu encontrei o meu Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em olhar Melhor assim Pra que fingir que já não tem mais amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade Se na verdade o que você Não sou de ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que tenha tudo aquilo que sempre sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais o coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Como esquecer Você Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da sua boca Se hoje diz Que é matriz e quase louca Quando brigamos Diz que é afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível É bem possível que eu não tenha mais direito De ter matriz Por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Quando eu te conheci Do amor Do amor desiludida Ver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz é de ouvir Ouvirindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dom Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olhe nos meus olhos Vê que não estou chorando Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dom Teu corpo não tem dom Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olhe nos meus olhos E vê que não estou chorando Manda um abraço pro meu tio Ivan Aquele forte abraço no coração Deixa eu ver quem tem mais aqui Tia Nena Nilson Tia Graça Turma está esquemada Glicério Isabel Socorrinha Um abração pra vocês Pronto, eu acho que agora Chegou na Momento pra trocar Uma, duas de Pablo Pra tu, viu? Deixe Beleza? Deixe aqui Um abraço pra Jamile Um abraço também pra Ivo Ivaldo Turma da família Cândido Samus Família, né? Grande tempo que vivemos juntos aí Não deixe aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou um caso complicado, muito louco, inconsequente E meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vai com a certeza de quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver fazer chorar Por meus enganos Não vou brincar de amar Vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo E é bem melhor que eu vá Antes de te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem contusifado Com o final feliz Que você tanto imaginou É certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Deixe aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou um complicado Muito louco Inconsequentes Meus defeitos Você finge que vê Ou me vê chorar Mas pode ir E vá com a certeza Que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Porque te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou brincar de anar Você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou É certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser jurado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Andrei que me acordava De manhã só pra dizer Um dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi O verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Quis até demais Eu quis Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Eu acordei Me deu uma falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava Eu acordei Eu acordei Eu acordei Me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Um abraço Um abraço pro meu padrinho Antônio Pra Ivo Um abraço pra tia Edita e tia Leila Em nome delas e pro restante do pessoal lá em São Paulo Andrius Nayane Estou sozinho Deixa eu ver se eu consigo Lembrar do ritmo Peguei uma música aqui pra Dey Escalante que gostava Estou sozinho Tenho a alma amargurada Vive triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com rádio ligado Isso faz Lá você Todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o seu amor Eu já não tenho aqui E não tenho como lembrar Mas a casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Só por causa de você Vivo aquele amor Vivo aquele amor que diz Tocar E você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Sem te ver Tá faltando tudo Só por causa de você Vivo aquele amor que diz A letra da canção Faz rimar a dor E machucar Meu coração Acho que eu não preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Me procurar Um alô para os amigos Do Posto do Mato Todinho Josimar Vamos dar um abraço Para a turma do Ceará Joca Joel Neto Gil Grande Daniel Iago Lene Um abraço Para a tia Chiquinha Ledinha Neide Tia Netinha Também Que agora tem chamatia Foram tantas indiretas Eu não percebi Tinha de P Корenha Tia 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 P Tia 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 Foram tantas indiretas e eu não percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas e nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Me olhava de um jeito, mas se controlava Eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até algum segredo Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei E agora feito um filme Passado assisto Quando bate a saudade quase que não resisto Mesmo estando tão distante Muitas vezes sinto dor Mesmo sendo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi você não foi porque eu ganhei Seu momento Seu momento é complicado, mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você Sou um rapaz confortado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada E me conquistou E agora o que é que eu faço? Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Vou dar um abraço novamente para a Tia Edith Desculpa aí Você me dá um beijo Pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai deitar Deixa a porta aberta Tirando a roupa Fica olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Você me dá um beijo Você me dá um beijo Pede pra esperar Entra no seu banho Entra no seu banho O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o seu banho Incendeia meu corpo Consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Te cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de janto Esse amor molhado Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Te cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Dar um abraço Pra Luciano de Caruaru E te provoca Pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Ele sempre chega Nos lugares que você está Quer aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Ler o mundo é letra Eu posso decifrar Esse jogo de amor Esse jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor Você encontrar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Não devido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você À noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Mas ele vê Que o seu Grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você À noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Mas ele vê Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor Que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver Se me Venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está É aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Ele é um Tinguê letra Eu posso decifrar Um jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você E a noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Mas ele vê Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vou mandar um abraço Pra Maísa Sofia Zelinha Um abração Pra você Ismael Mandar outro abraço Pra Bosco Caboclo forte De floresta Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos E já Já faz Muito tempo Não me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe Contar os dias Minha cabeça Já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu diário Arrancada Sonho Chora E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Minha vida Minha vida Minha vida Você Você É só Só um minuto Pessoal Eu vou olhar aqui O sinal da câmera Só um segundo Pessoal 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 Desperga Muito Muito Vai Obrigado. Oi, ei. Você não sabe que eu sei Você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei O seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas o coração está sempre em outra direção A hora de amar faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo se acabar Olha, você fez tudo o que podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no teu peito E eu não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Pegue os pontos, mas não sai o perdão A gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas do lugar Nem tudo o que se pede tem valor Nem tudo o que é bonito é amor E o que passou, passou, não faltará E o que tiver que vir, virá, virá Toda força que tem a paixão E vai tomar meu coração Mais espuma do que cerveja Só vou mandar pra Companheiro Klebe E hoje nem dei a notícia Foi, camarada Essa história de um herói Tinha um sonho ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa história de um herói Eu tinha um sonho ir pra Nova York Para a namorada Para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Vai, 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 vai Fazer seu caminhão voar nas nuvens Baser seu caminhão voar nas nuvens Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, de especial para mim, né? Memorando aniversário. Todos que felicitaram mais uma vez, queria desejar em dobro. Ah, como eu quero te encontrar novamente E estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que eu não sei você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas do seu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Seu tempo não esqueço nunca de te amar Seu tempo não esqueço nunca de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem O tempo passa, cai a noite e o dia vem Provei seu tempo não esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão O meu coração se nega a aceitar Passa, passa, cai a noite e o dia vem Passa o tempo não esqueço nunca de te amar Te amar Queria mandar um abraço Para o grande colorado do acordeon Queria mandar um abraço para a Amanda de Afogados Grande colorado que fez uma live essa semana Queria mandar um abraço também para a turma da luz celeste Também fizeram uma live essa semana No Instagram da Prefeitura Muito bonito Reforçando aí a parte de reforço divino Buscando enriquecer nossa alma A música bonita de Deus Em nome de Aria Abraçar todos vocês Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou um jeito de amar você Que dourou todas as pedras do meu caminho E sozinho não sei mais viver Você fez arder a chama do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Tenta entender Dê uma chance pro meu coração Tira de dentro de mim Faz assim Não manda embora Não aprendi a dizer ser Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Você fez arder as chamas do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Vem te entender Dê uma chance pro meu coração Tira de dentro de mim Faz assim Não manda embora Não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Amor não me deixe agora Tira do meu coração Amor não me deixe agora Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Completo de ternura e de paixão Como um anjo No canto sedução você aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desde tentação Que me encobre de amor e carências Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir viver o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desde tentação Que me encobre de amor e carências Sendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol vai me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir viver o sonho De sermos só você e eu Fazer um drink com o teu Ivan Eu disse que não ia tomar uma quente hoje Mas A garganta está pedindo Eu vou mandar um abraço pra Juliana E afogados Eu não quero mais um caso Por acaso Não quero ter ninguém Só por prazer Quero um amor de verdade Minha cara é metade Quero alguém pra me abraçar E me acordar E me chamar de meu amor Quero um amor de amor Não quero uma paixão Sem compromissos Não quero ter ninguém Só por prazer Só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me acordar Quero alguém pra me abraçar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra arrancar Esse vazio que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Eu quero alguém pra se casar comigo Eu quero alguém pra me abraçar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra arrancar Esse vazio que me consome Dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Eu não quero uma paixão Sem compromissos Eu não quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me abraçar E me chamar Quero um amor Quero alguém pra me abraçar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra arrancar Esse vazio que me consome Dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Me promete amor sincero Uma vida inteira Que o seu inverno Vira primavera Vive me jurando Está apaixonada Tô metendo o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Nas mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo no seu fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Me dizem mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Um abraço para a Iane Sua esposa Sua filhinha Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue Se entender Porque não me telefona Tem notícias de você E ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer Essa é sua indiferença Essa é sua indiferença Que me mata Coração de dívida Coração de dívida Em dois A sua falta Sua parte é o começo A outra ao fim A outra ao fim Diga Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou seu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Aonde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Te entender Solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Queria mandar um abraço pra Doroteia Seu esposo Márcio Suas filhas Tenho conversado com ela Disse que tem duas músicas Que eu tenho colocado na minha lista Que parecia com ela Uma é essa Uma é essa no caso É o seu amor agora Uma sauda de depois Seu caminho pela vida fora Antes que eu tinha Para entre nós dois Quero sua companhia Cada mesma direção Certo que um certo dia A vida nos separe Com a majestação Com flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas Jardim do amor Eu quero viver a vida Eram flores em vida Eram flores em vida Colhidas Gente do amor Eu quero viver a vida Do nosso amor Com sua companhia Com sua companhia Com sua companhia Caminhar na mesma direção E certo que um certo dia Certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar Minhas lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Jardim do amor Do nosso amor Jardim do amor Essa música Pessoal Foi de um compostor Da Dinamarca E Ele expressou muito bem A situação que estava passando Lá no país dele E eu quis trazer aqui Pra gente Não que tenha nada a ver Com o nosso país Que isso daqui Não vai ter nada a ver Mas Se a carapuça servir Não falta sol aqui Não falta churro E a terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando pão Se a natureza nunca reclamou da gente Corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há meu país O que é que há Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há meu país O que é que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá soltando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só Te engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Estão levando à loucura Estão levando a loucura Manda essa pro meu primo glicério Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Seu amor, meu amor Tá no meu coração Na luz do luar Luando Pegando Essa vez me pegou Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Venha cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu Mais dor É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer É amor que não tem fim É mais do que paixão 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 É mais do que prazer É mais do que prazer É amor que não tem fim É mais do que paixão 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 Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer No teu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo e um tom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Luzes de leão Hoje eu encontrei um carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retrato, vidro, tapes e postais E uma confisão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Danielson Aquele abraço Um abraço Um abraço para minhas amigas de trabalho Luciete Wanderly Grande Meire Não está esquecendo de vocês não, viu? Um abraço para a Joza Nildo Giovanna E a turma da secretaria Vou dedicar essa para minha esposa Tem um brinquedo espalhado pela casa toda As paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Essa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira A mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Essa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo pela sala Um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Melhor ainda Ter ao lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Melhor ainda Ter ao lado a mulher maravilha Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar de tudo e bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que tenha melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a alenia E que traga paz no coração É você É você Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz no coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você Já tem mandado um abraço pra Toninho Fez aniversário também essa semana Pra abençoar mais uma vez Deus lhe ilumine sempre, viu? Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E amor mal acabado Você deita, mas sem sonho se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Que não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Vitamina C Quem manda a dar ainda de mãe, não é? Tocar de mãe agora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me perdi pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aços Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços Pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Espere minha mãe Estou voltando E falta faz pra mim Um beijo seu O orvalho das manhãs Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola A safona que eu tocava A safona que eu tocava Deixe o bule de café Põe em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arme tudo, mãe querida Pois seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai Ficou triste Nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi Que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive Tudo Tudo está aí Pegue a viola A safona que eu tocava Deixe o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arme tudo, mãe querida Pois seu filho Vai voltar Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é vontade É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio Te gosto Te caço Mas os meus sonhos Mas os meus sonhos De noite Te brejo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Mata o ciúme Mata o ciúme Cadê-me Mata o ciúme Cadê-me, Daniela? Cadê-me, Daniela? Cadê-me, Daniela? Cadê-me, Daniela? Então um abraço Para o amigo Tiago Sua esposa Falei Meteu Um corrido triste Saudações Minhas condolências Para ela Hoje que a noite Está calma E minha alma Esperava por ti Aparecesse Afinal Torturando esse ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Por toda a vida Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite Está calma E minha alma Esperava por ti Aparecesse Afinal Ternura Torturando esse ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Não me desprezes E a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Bem, pessoal É isso Tentar cantar minha última Agradecer mais uma vez Todos que estiveram aí comigo Forte abraço pra vocês, viu? Estava tão tristonho Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremessem Os meus amigos falam que sonham demais Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor É isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz.